Eu vou te perguntar, você vai responder Eu vou te perguntar, mulher, você vai responder O que que tu quer? O que que tu quer? O que que tu quer, mulher? O que que tu quer? Quer fuder com os criminosos, quer dar profissão perigo Hoje tu vai dar buceta no banco do carro, bicho Quer fuder com os criminosos, quer dar profissão perigo Hoje tu vai dar buceta no banco do carro, bicho Então convoca as meninas que vêm do lado de lá Pra dar a buceta do lado de cá Então convoca as meninas que vêm do lado de lá Pra dar a buceta do lado de cá